Olá pessoal, sejam bem-vindos ao New Show, no próximo capítulo de Poliana. Guilherme arma contra Carla, confira este e outros destaques do capítulo, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No capítulo desta quarta-feira, Guilherme fará uma nova tentativa de desvendar a misteriosa Dark Lady. Desta vez, ele irá capturar o celular de Carla para verificar se a garota está envolvida com o personagem misterioso. Roger recebe Jeff na 11 e fala para o garoto ficar ao seu lado para conseguir se dar bem na empresa. Bento conversa com João e diz a ele que Ruth está muito estranha ultimamente. Marcelo fala para Luísa que ela deve fazer um novo exame de DNA em Poliana para tirar as dúvidas. Pendleton conversa com Poliana e revela um pouco de sua história para a garota e os dois ficam cada vez mais próximos. Durval começa a sentir dificuldade em atender os clientes devido à falta de funcionários na padaria e resolve pedir Yasmin e Raquel para ajudá-lo. Na reunião do Clube do Laço Pink, Gley se propõe um projeto para ajudar as crianças carentes que ficam na rua e promover algumas atividades educativas e culturais para elas. Zef conhece os funcionários da 11 e se aproxima de Sérgio. Para descobrir quem está por trás da suposta Dark Lady, Guilherme pega o celular de Carla escondido e faz perguntas à garota.